Sobre prisão de um saracura que vinha atazanando estabelecimentos comerciais, comerciantes, lá na cidade de Itatinga, Ana. Isso mesmo, Rodrigo. Estava tocando terror lá no comércio da cidade de Itatinga, mas ele já tinha o alvo dele, que seria um comércio, no caso, especializado da venda de perfumes, mas em que nessa loja atendessem somente mulheres, então as mulheres ali que trabalhavam e que também não havia um sistema de segurança mais eficaz, vamos dizer assim, como por exemplo câmeras de segurança. O fato é, a boa dele acabou, a polícia conseguiu então realizar a prisão deste homem de 26 anos, suspeito de fazer o furto, realizar o furto nesses estabelecimentos especializados na venda de perfume, geralmente perfume de alto custo, Rodrigo, lá em Itatinga. Olha, ele furtava então essas lojas que não possuíam o sistema de monitoramento, que eram atendidas apenas por mulheres e aí após informações da guarda municipal, os agentes do setor de investigações gerais começaram a realizar as investigações e acabaram então identificando esse homem como sendo um trabalhador rural, que parou lá em Itatinga depois de ter morado em São Paulo. Esse suspeito estaria morando em uma casa lá no centro do município de Itatinga e aí durante as diligências os policiais encontraram ele e ele acabou confessando então a prática de três furtos de perfumes em estabelecimentos. Inclusive a gente tem imagens de alguns desses perfumes que foram apreendidos também na ocasião aí em que a polícia realizava essa investigação com esse suspeito. Ele disse que era usuário de crack e por isso cometia esses crimes. Com isso ele foi levado até a delegacia, mas deve responder em liberdade por não ter sido preso em flagrante, Rodrigo.